O secretário de desenvolvimento econômico e turismo do Rio Grande do Sul foi o palestrante do Almoçando com a Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha nesta quinta-feira. Rui Irigarai falou sobre o tema desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em sua palestra aos presentes no restaurante do parque, o secretário de Estado não citou projetos, mas destacou as ações e as entregas que a sua pasta já fez ao Rio Grande do Sul. Rui Irigarai disse que a Secretaria está à disposição dos empresários e enfatizou a importância que o turismo representa para a economia gaúcha. O secretário de desenvolvimento econômico e turismo defende uma outra postura e dinâmica para o Estado. Primeira coisa é desburocratizar, diminuir o tamanho da máquina pública, desburocratizar, facilitar a vida de quem está empreendendo, facilitar a vida de quem está aqui, os nossos empreendedores, os nossos empresários gaúchos e gaúchas, também trabalhar com uma política de atração de investimentos vindo de fora do Estado do Rio Grande do Sul. Mas o básico é isso, é fazer o tema de casa, diminuir o tamanho da máquina pública e facilitar a vida de quem está empreendendo. O senhor disse durante a sua exposição, secretário, de que a Secretaria está à disposição do empresariado. De que forma está acontecendo isso no Estado? A Secretaria é uma Secretaria que é desenvolvimento econômico e turismo, turismo que é a principal indústria do mundo. A área toda internacional do governo está dentro da Secretaria. Nós temos os dois principais bancos de fomento, que são as vinculadas à Secretaria, que é o BRD, o Badesu, com uma política realmente empreendedora, uma política realmente de estar presente no dia a dia dos empresários, facilitando o crédito, claro, com responsabilidade. Mas nós estamos dispostos a estar realmente ajudando aqueles que estão empreendendo, porque tudo se reflete em uma coisa, emprego e renda. Nessa sua palestra, o senhor não apresentou projetos. Que tipo de métodos serão aplicados para que o Rio Grande seja realmente desenvolvido? Na realidade, que nem eu sempre estou falando, projeto eu falo com a minha equipe, eu falo de entregas. Porque projetos, as pessoas não querem mais ouvir falar de projeto a longo prazo. Não, projetos a gente tem que pensar em infraestrutura, nessas coisas que demoram muito tempo. Não, porque mudança, mudança começa, como eu falei, desburocratização, está presente no dia a dia da que eles estão empreendendo. Também com uma política realmente voltada à capacitação dos nossos empreendedores, que a gente tem feito junto com o Sebrae, junto com o trade do turismo aqui no nosso Estado. E é isso que nós estamos fazendo, entregas. Tem vários projetos que estão parados há muitos anos. Eu tenho um projeto lá que estava parado há 30 anos na Secretaria, que é o Porto Indústria de Rio Grande. A principal área portuária do Brasil estava parada há 30 anos. Nós agora, no início do ano, nós regularizamos aqueles 2.500 hectares lá. Estamos vendendo aqueles lotes a 10% do valor de mercado para empreendedores que investem na zona sul do Estado. Agora, secretário, na questão do turismo. Nós temos no Rio Grande do Sul três pontos assim, que são os principais. A Serra, Gramado e aí as Missões. Não está saturado já isso? Não tem outros lugares para serem explorados e vendidos? Olha, eu acredito que sim. Esse não é o papel do Estado, né? O papel é ser do prefeito municipal junto com o trade do seu município. O papel do Estado é vender aquelas atrações que já existem no Rio Grande do Sul e ajudar também a viabilizar infraestrutura, né? Esse é o papel do Estado. E nós, o que nós temos feito? Parceria com os prefeitos. Por exemplo, ali na região das Missões, ali se tem a AMM, Associação dos Municípios Missioneiros. São mais de 15 municípios que estão ali associados. Eles estão levando, trazendo as suas demandas para nós. E esse sim é o papel do Estado, trazendo as suas demandas. E a gente está realmente procurando viabilizar a maioria delas. E fazendo a promoção também internacional também dos nossos pontos turísticos que existem no Estado. Gramado, Canela, Bento Gonçalves, região das Missões. Região da Campanha também, que tem um trabalho forte também no setor vitivinicultor. Bento Gonçalves é referência hoje nacional. Capital do Vinho. Também temos aqui Caxias do Sul, que tem que ainda explorar muito. Caxias do Sul é um dos municípios que tem grande facilidade de se tornar uma das grandes referências nacionais do turismo. Nós temos que fazer uma política ali realmente de atração junto à Prefeitura Municipal. De que forma e quais são os meios para potencializar o turismo no Estado como um todo? Olha, primeira coisa, a gente está fazendo capacitação, aproximação com o trade do turismo. Um conselhão também do turismo, principalmente com o trade, com os secretários municipais do turismo. Porque é importante a gente pensar em Estado e Estado, como eu falei anteriormente. Tem que pensar em infraestrutura. Tem que ver o que a gente tem hoje pronto, que está caindo de maduro já, para a gente poder fazer realmente promoções internacionais. Que é realmente hoje eu vejo a região das missões. Bento Gonçalves está voando. Bento Gonçalves está assim, decolou de uma maneira que a gente tem que realmente parabenizar a gestão municipal e também os empresários que estão ali no município, que têm realmente uma vocação para a área do turismo. Canela, Gramado, Canela mudou muito o seu perfil. Canela realmente tem trabalhado forte também na sua infraestrutura e na área de atração também, de investimentos para aquele município. Então isso aí é perfil, isso aí é gestão. E a gestão municipal tem um papel fundamental para que nós possamos viabilizar outros destinos turísticos no nosso Estado. A gente não pode tocar essa responsabilidade para o Estado, para o governo do Estado. Isso é responsabilidade do município e dos empresários da região. O Estado tem que ser um facilitador daqueles projetos que estão ali. Secretário, quando o senhor fala do desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, trazendo essa realidade para a Serra Gaúcha, o que está sendo elaborado? Olha, no sentido de facilidade, a gente está... Serra, eu praticamente estou todas as semanas aqui na Serra. Ou no município, ontem estava Bento Gonçalves, final de semana eu estava ali em Nova Petrópolis. Tem muita coisa aqui na Serra Gaúcha que a gente está trabalhando, principalmente como eu estava falando anteriormente aqui. MOB Caxias, agora que se Deus quiser vai virar MOB Serra, né? Porque os interesses do MOB Caxias são os interesses de todos os municípios aqui da região. Então, e o MOB, 100% das pautas do MOB são pautas de Estado, de governo. 100% da pauta da SIC Caxias, SIC Farroupilha, são pautas nossas. Então, a gente está junto com vocês, apoiando institucionalmente também nos projetos. O que a gente puder fazer com a nossa indústria, para que a nossa indústria seja cada vez mais forte, nós vamos fazer. É possível o senhor ampliar informações quando o senhor comenta que tem que se despir da vaidade? A vaidade é um mal da política, né? Infelizmente, a vaidade não é um mal só da política. Em outros segmentos da sociedade a gente vê a vaidade. E a vaidade, ela acaba atrapalhando o dia a dia das pessoas. A gente tem que pensar o seguinte, entregas. E por isso que eu falei anteriormente para ti aqui. Eu não falo de projetos. Projetos eu discuto com a minha equipe. Eu falo o que eu estou fazendo e o que está sendo programado para entregas no máximo em 90 dias. Eu não falo entregas daqui a dois, três anos. Eu falo para hoje, para ontem. As pessoas querem saber disso aí. Porque se eu vou trabalhar com planejamento estratégico, que a gente tem que trabalhar lá no CD Tour, lá em Porto Alegre, aí a gente vai virar aqui um ministério do ar, um ministério das ideias. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer entender o que a indústria está precisando, que o comércio está precisando, a gente quer entender o que o turismo precisa e a gente faz a execução disso através de políticas de Estado. Após a sua palestra, o secretário Rui Irigaray ouviu demandas dos presentes ao Almoçando com a CICS. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate.